Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Arque Ômega. Hoje é o grande dia, gente. Na verdade, será que hoje é o grande dia? Olha aí. Bom, eu já vou direto ao ponto, tá, pessoal? Será que a gente conseguiu todos os ovos das criaturas normais? Opa, e aí, mano? Beleza? Sai daqui! Ó, primeira coisa, guardem. A gente já tinha visto que a gente conseguiu ovos depois que a gente domou Galimimo Reflective e também Pack Controller, né? Beleza. Depois, gente, tava faltando o ovo dos Nightmares. Conseguimos? Sim! Com, né? Domando mais um Galimimo e também o Dilu. Que, inclusive, gente, eu tenho que testar esse Dilu ainda hoje, então eu vou pegar ele aqui. Tá, ele já botou alguns ovinhos aí, tá de boa. E o que tava me dando mais problema, gente? Criaturas Elementais. Isso aqui eu até agora não entendi, pessoal. Consegui ovos, sim, colocando o Trike aqui, o piteiro aqui. E eu coloquei aquela Argentavis aqui nessa bancada, gente. E por incrível que pareça, ela tá botando ovos elementais também. Então, a Argentavis volta pra cá. Eu não sei se foi algum bug na bancada, alguma coisa assim, mas todo mundo botando ovo. E é isso que importa. E agora, gente, significa que eu tenho ovos de todas as classes Bs, que é claro, né? E sendo assim, a gente consegue fazer uma ração que se chama ração única. Dá pra fazer? Vamos ver, ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer 10. Dá pra fazer 10, mas eu vou fazer duas no máximo aqui, porque eu acho que a gente nem vai usar tanto, tá? Só que agora vem a parada mais difícil, galera. Como que a gente vai... Aliás, como não? Qual criatura que a gente vai domar? Eu fiz uma extensa pesquisa aqui nesse vídeo, tá? Antes de começar o vídeo, no caso. Pra ver qual criatura que eu poderia domar. E tá ficando de noite, velho. Ó, horário bom pra farmar com o bogeyman. Mas eu achei duas criaturas legais que a gente pode domar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A primeira se chama salt, de sal mesmo, que basicamente é um dimorfodonte, galera. A gente tem dois aqui. E caso não dê certo de pegar nenhum desses dois, gente, que eu acho que ele vai ser legal, a gente vai atrás desse mercury. Caraca. Que é um mamute, galera. Pois é. Só que eu acho que o salt é mais legal. E eu acho que vale mais a pena. Porque ele é nível mais alto e tal. Se a gente quer uma criatura forte, eu acho que o salt faz mais sentido até porque ele voa. É mais versátil, tá? Mas é isso. Nossa, onde que ele tá, velho? Filha da mãe. Tá num localzinho bem bizarro. E, pô, gente, não tem nem o que falar. Vamos lá. Vamos nessa. Ah, eu tenho outras coisas pra fazer, mas eu acho que... Talvez agora não seja a hora, né? Piteirinho. Cadê o meu piteiro bruto, galera? Cara, eu tinha... Ele morreu? Será? Tô perdido nessa ideia aqui, ó. Eu tenho criatura... Ah, tá. Esses daí na next floor que eu ganhei. Eu tô procurando o meu piteiro bruto. Inclusive, acabei de achar um peitoral bom aqui, velho, que eu vou usar. E o meu piteiro bruto sumiu, velho. Não tá comigo, não, né? Eu tô com o zombie de Lofossauro, que é só pra gente testar mesmo. Cara, eu vou, então, com um voador qualquer aqui. Deixa eu ver quem é que eu tenho. Eu tenho o Argentavis Elemental. Eu vou com... Eu tenho o piteiro elemental. Eu vou com esse piteiro, gente. Afinal de contas, a gente nem testou muito ele, tá? E outra coisa. Eu também tenho que pegar aqui, ó. As poções de XP melhores, galera. Porque essa roxinha, velho... Na moral, joga fora que é uma bela porcaria, velho. Se é que eu tenho, né? Tenho 35 ainda. Essas aqui, galera, não vale a pena. Nem vale a pena guardar, porque é uma bela porcaria. Ó. Seguinte, piteirão. Eu quero de você velocidade. Um pouco de estamina aí pra não vacilar, né? Vida e peso e dano. Ou seja, eu quero tudo, né? Vida, tá bom. Dano. Eu acho que dano é importante aqui nele. Um pouquinho de peso. E como eu sempre falo, velocidade, galera. Velocidade nesse cara é essencial. Vou aumentar mais dano nele aqui. Velocidade nele deve ter ficado incrível. E o resto, vamos caprichar aqui na vida dele, porque ele merece. Beleza. Beleza. Piteirão. Lembrando, gente, esse piteiro aqui é de água. E vamos ver se ele vai conseguir... Hum, galera. Péssima notícia. Esse salt aqui está em outro local. Eu vou aproveitar pra fazer o seguinte, pessoal. Eu tinha que fazer isso já. Nossa, esse piteiro ficou muito rápido, velho. Piteiro de água, veloz pra caramba. Eu tenho que fazer o controle, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer. De teleporte. Beleza. Consegui. Porque é muito... Eita. É muito mais seguro a gente teleportar com esse controle do que teleportar direto pro outro reino, porque a gente pode cair no meio de... Sei lá, gente. De uns dinos aí atacando e não é legal isso, tá? Fecha o portão, meu amigo. Aê. E é o seguinte. Vamos sair aqui um pouco longe da base. Vambora, hein? Cadê o controlinho? Cadê o controlinho? Tá aqui. E a gente vai pra Asgard, galera. É o reino que deve estar as criaturas lá, tá? Asgard Terminal. Bora. É isso. Partiu. Nossa, é muito rápido, velho. Eita. É muito mais rápido que o teleporte normal, né, gente? E olha, como eu falei, a gente vem pro local seguro. Isso que é o bom, ó. Mano, a gente já tá pertinho dele, hein? Então vamos lá. Olha que bonito aqui. Pessoal, seguinte. Eu não posso deixar essa criatura morrer. Então, antes de mais nada, eu tenho que testar o poder desse piteiro, gente. Pra ver se ele é bom ou se ele não é. Ou o que que ele faz, né? Eita. Aqui, ó. Cara, aqui é um local muito perigoso. Olha esse cara aqui, ó. É um Siren. Deixa eu ver só quantos de dano... Não! Não era pra fazer isso. Tá. 2 mil ali no rodopio. E o ataque de água dele é muito fraquinho, galera. Esse piteiro é uma vergonha. Mas tudo bem. O que importa é... A gente precisava... Limpar a área que ele está, né? Pô, deixa eu ver uma parada, gente. Eu tô achando que eu buguei esse piteiro porque ele tá muito fraco, velho. Não, pior que não, velho. Não buguei em nada. Ficou muito fraquinho o piteiro, velho. Eu esperava muito mais dele. Wood, Argentavis... Cara, por incrível que pareça... Nossa, Spectral Sabertooth... Ele tá numa região bem de boas, gente. Bem de boas, tá? Boa. Ó, uma... Ah, é do lado da base de alguém ali. Que da hora esse Cus, velho. Inocente. Olha que legal, velho. É um inocente. Ô, mano. O que é um inocente? Unique Keeble? Ai! Caraca, que susto, velho. Oxi, é um teleporter. Sai daqui. Ó, o teleporter como engana a gente, né? Tá, galera. Eu vou ficar de olho nesse inocente aí. São vários inocentes aqui. E eu já percebi... Que o coitado... Ai, caramba, galera. Tem Anodon aqui. Cuidado. Eu já percebi que o coitado, ele tá preso. Porque tem muitos escudos aqui, né? Vai daí. Boa. Tem vários shields ali. Ele tá preso, mano. Cara, que perfeito isso. Porque pra mim, isso é perfeito mesmo, né? Ai! O que é isso? Mano, tem um bichinho aqui. Calma. Que lindo, galera. Acertei, hein? Ai! Tô pego. Eu achei que ele ia cair de primeira, velho. Nada. É brabo, gente. Que isso? Que susto, velho. Mano, ele tem 9 mil de torpor. O problema é que agora ele vai correr pro outro lado, né? Ó, tem uma fênix ali. Pô, velho. Que vacilo mesmo, hein? Será que acertei? Não. Ele pousa, galera. De morfodonte, dificilmente vai pousar, né? Não vai embora, meu amigo. Pousou. Ah, mentira que eu errei essa. Tá, agora a gente tá num momento tenso, gente. Que tá acabando minhas flechas aqui. E o torpor dele desce relativamente rápido, gente. Aff, Maria. E aí, mano? Ah, eu acertei, jogo. Mentira. Olha isso, gente. Como é que eu errei? Mano. Essa última flechada aí foi ridícula, tá? Aí, derrubei. Nossa senhora. Corre, Yoshi. Derrubei ele, galera. É o que importa, tá? Isso, pode vir. Pode vir. Pode vir, hein? Quem é isso? Quem é isso? Derrubei. Olha lá, gente. Temos aqui um Sabertooth. É um Betta Wood. Olha aqui, mano. Olha aí, ó. Rajada de água em você. Rajada de água é boa, né? Cara, fortinho, hein? Um Betta Resource aqui, ó. Segura ele, mano. Segura ele. Boa. E aqui, gente, na real... Pô, galera, Bloodhound? Pera aí. Primeira coisa que eu esqueci das rações, né? Puxa vida, eu esqueci... Miss... Eu esqueci das rações, galera. Parabéns, Yoshi. Como é que tá o torpor dele? Tá descendo muito rápido. Ainda bem... Que eu consigo... Segurar o torpor dele, galera. E ainda bem que eu tenho um teleporter aqui pra eu ir direto pra minha casa, né? Então, bora. É... Yoshi? Eu nem sei onde que é a minha casa. Tá aqui. Vambora. Piteirinho. Vamos nessa. Fica aí. Uh! Ô, gente. Tô... Tô achando muito legal essas criaturas ao redor ali. E sabe o que eu percebi, galera? Que... Enfim, eu já falo. As criaturas diferenciadas aí... Cadê as kibos? Eu nem fiz, velho. Cara, eu vou fazer um monte. Tem um monte de criatura única lá. Eu tenho knockout arrow. Tá, beleza. Eu tenho que fazer algumas arrows aqui também, gente. Que tem várias criaturas únicas por lá. Vocês viram? Ah, não é aqui que faz arrow. Eu não peguei a ração. Só pra constar, tá? Dá pra fazer aqui. É o Godlike. Faz essa aí mesmo. É o que tem pra hoje. Pessoal, criaturas únicas. Eu percebi já no mapa que elas têm regiões de spawn, velho. É até um pouco esquisito falar isso. Mas parece que em determinado dia elas aparecem só em um local. Depois só em outro. Depois só em outro. É bizarro, velho. E eu achei um monte lá. O que é interessante, tá? Ó, 25 flechas. Vou fechar 30, ó. Fechou. É isso. Piterão, vambora, hein? Vambora. Pra Asgard. Que lá o negócio tá interessante, hein, velho. Asgard Terminal. Foi. Tá muito interessante, galera. Tem pelo menos uns 3 ou 4 tipos de criaturas únicas lá. Fora de Morphodonte, né? Ó, e como a gente já tem ele marcado aqui, ó. Só vamos, né? Piterinho tá muito legalzinho pra voar e pra fazer missões aqui de correria, galera. Eu curti bastante, hein? A velocidade dele. Então, pode crer. Ai, droga. Galera, tem um dragãozão aqui, ó. Nossa, olha aquele ali. Tá? Hellstorm. Galera. Hellstorm. Caraca, velho. É um dragão também único. Mano, tá recheado de criaturas únicas aqui. Tá. Yoshi, foca. Primeiro vamos domar este. Que vai comer apenas uma Unique Kibble. Ó. Come aí, meu parceiro. Ae. Beleza. Primeira criatura única. Merece muitos likes, gente. Bora bater em nossa meta de 6 mil likes. Eu agradeço muito se a gente conseguir, tá? E aqui, galera, ó. Tem um Inocente, que é um único. Esse bichinho aqui, ó. É um Twister. Ele é um único também, mas ele é fraquinho. Bloodbound é um único. É um Tracker e um Astral. Moutris. Caraca, velho. Olha a referência ali, ó. O Moutris. Moutris é do Pokémon, né? É, eu conheço, rapaz. Mas eu gostei ali do... Desse cara aqui, galera. Do Inocente. E do Cold Snap. Ah, velho. Eu vou domar tudo que eu puder aqui. Tá de zoa comigo, velho? Eu vou domar tudo. Cold Snap. Ah, não pode reflash. Yoshi. Yoshi não é reflash. Eu também não mato o bichinho aí também, não, né? Caraca, galera. Que coisa, hein? Deixa eu só comer uma. Devolve minha ração, rapaz. Vou testar tudo, gente. Esse aqui é o Cold Snap, galera. É uma criatura de água e ice. Interessante, né? Esse Inocente... Ele é Soul e Essence. Mas eu queria achar um nível mais alto, velho. Cara, ó. Tem um ali, ó. Que tá brigando faz horas, né? Beta Essence, Cyber Tooth. Não, esse é mais fraquinho. E, galera, o que que me interessa agora? Domar mais um EQs desses aí. O Inocente. E aquele... Bizarro que a gente viu lá, galera. Que é um dragão, né? Peraí. Nossa, velho. Eu achei que tava tranquilo aqui, velho. Eu só achei, né? Cara, tanto faz... Oxe! Ele é agressivão, velho. O que que é isso? Mano, ele... Olha como ele é rápido, gente. E aí, Moltres? Cara, ele dá sangramento. Cuidado. Cuidado. Ó. Não vai ser tão simples de pegar esse cara. Ele é bem rápido. Ele é muito rápido, gente. Na real. E é bem agressivo, né? Só que ele tá preso ali, ó. Tem 40 mil de torpor. Ah, não tá pegando... Tá errando a flechada, velho. Miss. Tá de zoa comigo que ele desvia da flecha. Oi, galera. Esquece esse daí, mano. Esquece esse cara aí, velho. Pô, velho. Ó, a gente não acerta esse ataque. O que que ele tem? Ele é uma criatura soul? Será que a gente... Criaturas de alma? Que a gente não consegue acertar? Eu vou tentar mais uma. Miss. Bizarro, né, gente? Eu vou estudar isso daí. Por que que a gente não consegue acertar? Mas tudo bem. Agora, gente. Eu quero domar... Esse aqui a gente não vai conseguir domar, né? Beta Essence. Se bem que ele é bonitão, né? Eu queria domar aquele dragão que eu vi, galera. Ó. Nossa, tem muita criatura única aqui, gente. É sério. É isso, gente. Eles escolhem um local do mapa pra spawnar e aparece tudo, velho. Lembra aquela vez que a gente achou na cachoeira? Pois é. Hoje é aqui, ó. Pô, esse... Esse cara aqui é bem legal, gente. Brigade. Ele tem Gamma Ray e Windstorm. Só que o difícil é derrubar esse cara, né? Off. Feasting. Overlord Ghost. Cara, tá recheado de coisas. Esse daí é legal também, mas... O que? Mano, eu preciso domar essa criatura, galera. Cara, ele é muito forte, esse cara aqui, mano. Olha a vida que ele tem. 100 mil de vida. Eu não reparei nos outros, mas 100 mil... É um número excelente, galera. Só que aqui corre o risco de eu morrer, né? Se eu ficar bobeando aqui, ó. E pior que são dois ainda. Ah, é que eles estão tretando com um passarinho ali, ó. Vai. Ah, bi na hora, ele mudou a direção. Ah, gente, o medo. O ideal seria pegar esse, ó. Vem, 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 vem. Ai. Nossa, ele tem 156 mil de torpor, velho. Ai, corre. Monta, Yoshi. Vieram os dois, velho. Eita. Que isso, piteiro? O piteiro cansou, gente. Tá sem estamino, coitado. Corre, piteiro. Corre, velho. Que que é isso? Tá doido, mano? Abandono eu assim, não. Aí veio o outro ainda, ó. Boa, acertei. Acertei, vambora. Galera, é essa a estratégia. Acerto uma flechada e saio voando. Cara, difícil, hein? E ele vai vir, ó. Nem que eu dou um miss daí, que é mais fraco, ó. Miss! Não! Eu odeio miss, galera. Não pode errar a flechada, meu. Ó. Acertei. Acho que ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Beleza, gente. Gente, hoje é a festa do Taming. Cara, eu confesso que eu prefiro domar o outro, mas eu vou garantir esse, tá? Ele caiu? Mano, caiu, né? Mano, esse bicho aqui, galera, ele é uma... Arctrop... Não. Esqueci o nome dele. Mas ele é bem... Fortinho, hein, velho? Devolve as rações, devolve. Boa. Nível baixinho, galera, mas tudo bem. Tudo bem. Eu quero o irmão dele lá. Que tá com o turpor alto, eu acho, hein? Olha lá, galera. Mais uma flechada, derruba ele. Deixa comigo, deixa com o pai. Vem cá. 3, 2, 1 e... Ah, como é que errou? Ah, mas bem na hora ele mudou a direção. Miss, não. Como é que deu miss, gente? Eita, pega, velho. Nossa senhora, quase dei um pulo da cadeira aqui agora, velho. Fala sério, olha o grito que deram na minha orelha. Como é que erra, velho? Vem brigar comigo, rapaz. Ah, velho, é muito bugado essas flechas, na moral. Vou ter que fazer ele me seguir, ó. Aí, vacilão. Agora, a chance de acertar é melhor. Na verdade, ele tá fugindo, gente. Ele tá com o turpor alto. Acertei, maluco. Vai zoando. No precipício, minha gente. Ó o dragão que eu queria. Não sei nem se eu alcanço ele aqui. Se ele me atacar, já era pra mim, né? Vai, mano. Doma esse carinha aí. É nóis, tá? GG. Galera, hoje é o dia da festa, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Esse dragão... Ui, quase me joguei daqui. Eu preciso pegar esse dragão, galera. Preciso. Infestou de bicho aqui agora. Corre, corre, oxe, corre, oxe. Mano, cadê o piteiro? Cadê o meu piteiro, velho? Tamanho do estego ali. Ah, não, 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 não. Pera aí, cadê o piteiro? Piteirão! Eu me perdi, gente. Ah, ele tá ali, ó. Tá ali, boa. Caramba, eu fui pro outro lado, velho. Caraca, gente. Agora, o último desafio, gente. Será que com quatro flechas a gente consegue derrubar aquele dragão? É muito difícil, né? Se bem que... Pera aí, galera. Esse chicote aqui eu farmei de algum lugar. Ele dá alguma coisa? Não, não. Eu achava que ele dava torpor, alguma coisa assim. Cara, se eu dou mais dragão, Hellstorm, esse é o meu sonho de consumo, gente. Sério, é um. E eu acho que... Nossa, 1.6 milhões, velho. Metal Knockout Arrow. É, Hellstorm, você vai ficar pra próxima, hein, velho. Ai, ai, ai. Corre, Berg. Levei uma chamuscada aqui, ó. Galera, eu acho que vale a pena até tentar domar esse Hellstorm, hein. Olha o tipo do bicho aqui, galera. Eu acho que vale a pena, hein. Vou fazer o seguinte, vamos voltar pra nossa humilde base. Olha aí, tem um paredão aqui. Vamos pra casa, hein. Já tô super no lucro, gente. Esse vídeo já merece muito like, mas... Se eu conseguir domar aquele cara, vai ser melhor ainda. Então, bora voltar pra casa e repensar a estratégia aqui. Piteiro! Ai, meu Deus, será que ele ficou? Ai, ai, ai. Ah, não, ele... Ele veio? É, ele ficou pra fora, mas ele veio, tá? Vacilo mesmo, hein. Notícia boa, gente. Eu até consigo fazer aqui... Essa daqui que é a Ultimate Knockout Arrow, tá? Não é a melhor, mas, olha só. A gente faz esse sedativo primeiro, tá? E depois faz aquela flecha, ó. Só que pra cada flecha, gente, vai três desses aqui. É um negócio bem caro e usa muita Ultimate Essence. Vamos deixar fazendo aí. Enquanto isso, eu vou fazer um arco composto. Que é com esse arco que a gente vai usar essas flechas de metal, tá? Ih, na verdade já tem aqui. Será que vai dar? Liga o Fabricator. Arco composto. Quero fazer um só. Não tem... Ó, cimento tem aqui, né? Cara, como é que não tem cimento? Mano! Tá, vamos fazer polímero então primeiro? Ah, pra fazer polímero vai cimento. Pô, galera, não! Que droga, velho. Que droga. Eu preciso farmar cimento, eu não tenho cimento. Dá pra fazer cimento? Dá pra fazer. Mas não muito. Por incrível que pareça, eu preciso ir farmar cimento lá onde a gente queria, galera. E deixa eu ver, é Hellstorm o nome dele, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar ele salvo aqui. E eu vou farmar esse cimento. E vou tentar domar ele em breve, tá? Deixa eu só ver se é isso aqui o nome dele. Alpha Fire Wyvern. Hellstorm. Uau! É esse mesmo, hein? Tá, deixa ele aí. Galera, enquanto isso, cara, eu nem sei o que fazer primeiro. Eu tenho tanta criatura pra testar. Eu vou começar com o zombie Dilophosaurus, gente. Mais sem graça, né? Eu sei. Mas... Olha o tamanho do Odilo. Uma criatura que a gente ainda não testou, eu domei no vídeo passado, né? E a primeira coisa que é legal no zombie Dilophosaurus, gente. Ele... A gente consegue montar nele, né? Pois é. Ele cospe veneno e ele não faz mais nada. Mas Yoshi, o que a classe zombie faz? Ela faz alguma coisa? Sim, ela faz. Basicamente, ele tem a capacidade, digamos assim, de transformar os seus inimigos, galera, em minions. Pois é, minions zombies, tá? E isso que a gente vai testar aqui. Só que... Lembrando, gente. Como ele é da classe Nightmare, essa classe aqui tem vantagens à noite, tá? Então... A princípio, não é uma criatura forte. Mas como a gente viu pelo Bogman lá, que a gente testou escorpião. Cara, à noite eles ficam incrivelmente poderosos, galera. É algo assim... Meio surreal, tá? Bem surreal, inclusive. Tá, beleza. Tem nada por aqui, né? Por incrível que pareça. E ele tem a habilidade de dilo, né, gente? O que um dilo faz? Cospe veneno nos olhos dos outros, tá? Ele é o mais sem graça dos que a gente vai testar hoje aqui, galera. Eu tô... Nossa, eu tô com muita criatura legal. E eu tô com ideias inimagináveis aqui pra gente fazer. Então tá... Pô, velho. Não tem ninguém aqui hoje. Serião. Sempre tá cheio de bicho aqui? Bora. Nada ainda. Eu vou ter que ir pra longe, pelo que eu percebi. Mas ele é bonitinho, né, galera? Ó. Legalzinho, né? Eu curto ele. Curto dilos. Eu acho que o dilo vanila, ele deveria ser montável, galera. Ele deveria ser bem vacilo, tipo um piteiro, assim, de fraco. Mas bem que a gente poderia montar neles normalmente, né? Eu acho que ele seria muito mais versátil. Principalmente com uma primeira criatura, velho. Ó. Faz parkourzinho legal. Opa! Olha lá, ó. Puts, velho. Alpha Controller Siren. Eu acho que esse Siren a gente consegue dominar ele, hein? Se bem que ele vai deixar a gente com medo, né? Mas vamos ver o que que rola aqui, ó. Não, dá. Não, 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 não. Não, ele me ludibriou, galera. Ah, esse Siren é muito chato, velho. Toma. Toma. Nossa, o ataque dele é muito fraco, velho. Porcão! Ó, quero acertar o veneno nele, ó. Ô, porcão voando. Eu tô com medo que ele chame o outro amigo dele, gente. Opa! Opa! Eita! Vamos ver os Minions, gente. Olha aí, olha que legal, velho. Ele virou meu Minion. Será que ele responde aos meus comandos? Cara, ele responde. Ele é tipo um Necromancer, né, gente? Só que o Necromancer, a diferença é que ele obedece quando a gente pede. Aliás, ele renasce, né, quando a gente pede. Cara, é uma criatura muito boa, gente, se a gente for pensar, né? Claro, um Dilo. É um Dilo, né? Mas, no geral, assim, a classe é excelente. Eu vou sair daqui antes que esse cara suba. Até porque o Minion só dura 25 segundos, tá, gente? Então não é uma boa ideia ficar contando muito com ele. É, Dilozinho. Por ser um Dilo, até que foi bom. Até que foi bom. E ele não ganhou muito XP, né? Tá bom. Será que por ele transformar a criatura em zumbi, ele não ganha o XP dela? Sei lá, eu. Mas, enfim, tá testado. Cara, eu só preciso testar mais uma coisa hoje, galera. Criatura aqui, ó. Esse Fasting. Cara, eu tô... Cadê ele? Eu acho que esse aqui vai ser a criatura mais legal, galera. Sério, ele é um Dragonfly, né? Ó. Ele já veio com o cooldown. Já deixou... Nossa, a vida dele veio muito alta. Isso que eu achei incrível, galera. Overlord Ghost. E... Ah! Será que é por isso que ele tava escapando das flechas? Firestorm Ovis 2. Cara, não vou matar ela, porque o nível dela é bem legal. E por que que ela é Ovis 2? Sei lá. Sei lá eu. Bacana demais, gente. Overlord. O que que faz uma criatura? Overlord. Eu tô na base errada. Não me lembro, gente, mas irei lembrar em breve. Ah, é isso que ele faz, né? Claro, a gente viu ele fazendo isso. Incrível, galera. Mas Yoshi vai testar ele. Vou, gente. Então não perde o próximo vídeo, porque além de testar essas belíssimas criaturas, cara, a gente ainda vai, com certeza, tentar domar aquele Firestorm lá, que eu tenho certeza que vale muito a pena e é uma criatura extremamente lesgal, né? Vai, mano. Dá um Fire... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, vai demorar um pouco. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like se vocês curtiram o vídeo, ó. Bora bater nossa meca 6 mil likes, gente. É só isso que eu peço. Valeu. Fui.